Há dois dias moradores dos bairros Canivete, Vila Isabel e Nova Betânia em Linhares estão sem água. Muita gente está se virando como pode para fazer as tarefas domésticas, cozinhar e até mesmo para beber água. Se não comprarmos água, ficamos sem cozinhar, sem tomar banho. Eu tenho criança pequena, tenho que estar comprando uma garrafinha de água mineral para dar para ele. Ou buscar nas lagoas para a gente tomar banho, que também está poluída praticamente. Está crítico. Este comerciante teve de mudar alguns hábitos em seu bar para economizar água e não correr o risco de ficar sem. Comprar copo descartável para trabalhar com copo descartável, porque não tem água. Aí, uma hora chega, outra hora às vezes falta e volta desde ontem, tem mais de dois dias que está sem água. Dona Vilma está cansada desta situação. Ela informou que não é a primeira vez que falta água no bairro Vila Isabel. Aqui no bairro geralmente é assim, né? Quando falta, tem mais para ficar uns três ou quatro dias sem água aqui. A falta d'água, segundo o SAAI, foi ocasionada pelo rompimento de uma adutora. Com o rompimento da barragem, muita água vazou e para que ela não chegasse até a BR-101, que fica logo aqui ao lado, o SAAI abriu esta vala para que a água pudesse escoar. No entanto, como vocês podem observar, se formou um lamaçal neste terreno baldio. Os serviços no local já foram finalizados e a previsão é de que o abastecimento nos bairros volte a se normalizar, ainda hoje, segundo o SAAI.